O Beijo Seu pai não quer nosso namoro, quer nos separar, não caia no choro Eu vendo o cavalo e meu terno de foro e vou te carregar só por desaforo Eu tenho um ranchinho pra nós dois morar, lá no pé da serra eu vou te levar Seu pai não deixa a gente casar, por isso essa noite vou te carregar Menina, seu pai tem fama de valente, por isso não quer o namoro da gente O que ele pensou, mas é diferente, só Deus quem separa o amor da gente O beijo quando é doce é dado com amor, é como um mel que a abelha faz da flor É você menina do interior, tô apaixonado pelo seu amor Eu tenho um ranchinho pra nós dois morar, lá no pé da serra eu vou te levar O seu pai não deixa a gente casar, por isso essa noite vou te carregar Menina, seu pai tem fama de valente, por isso não quer o namoro da gente Lembrando que ele...